Ainda me estou a recompor Eu estou super... Porque se me concentrasse, eu não sei Tu és um gajo de riso fácil Sou És, és, és que eu conheço Também não é preciso muito Então em palco, basta haver ali Uma coisa qualquer Que fique logo já com... Já te aconteceu Se bem que isso é perigoso Isso é perigoso se estámos em palco e começámos a rir Não, sim, sim Porque o público gosta disso O público gosta até um certo ponto Porque depois há tantas... Tu vês que algumas pessoas que acham graça Que se riem Mas depois aquilo ou passa para o pessoal todo a bater palmas Porque nós nos desmanchámos Ou então passa para aquela onda de... Vá, nós estamos aqui para vos ver representar Se era para vocês se rirem também têm de pagar bilhete Eu também já... Olha, eu já vi colegas nossos a fazerem-se a isso Pois, isso é que é muito mal Eu ia dizer isso Se isso acontecer é uma coisa No caso é que tu estás numa de fazer macacadas Para ver se o outro se desmancha e depois... Mesmo numa comédia Até mesmo numa comédia, sabe? Sim, sim, sim Que ainda é mais perigoso Ainda mais perigoso Sim Sendo que eu acho que o mais constrangedor É numa... Já fizeste peças dramáticas? Zero comédia? Não, não, não Mas eu acho que já me aconteceu numa peça de ver Já fiz peça séria Já fiz uma peça séria Fiz o Don Giovanni Mas nunca lhe aconteceu? Mas... Mas imagina se aconteceu Tinha vontade... Tinha muita vontade de rir Sim, sim Porque às vezes acontecia qualquer coisa Mas não podes... Isso é que é... É que aí é que é dramático Aí é que é mesmo dramático Especialmente com... Eu estava a contracionar com a Liliana Santos E o problema é... Pronto, partilha, partilha E a macacada antes A palhaçada antes E ela entrava a chorar pela morte do pai Portanto, à séria O Don Giovanni Eu era o aio Supostamente do Don Giovanni Que era o Ângelo Rodrigues E ela entrava a chorar A chorar por causa do pai Sim Agora, a mim dava-me sempre vontade de rir Porque eu estava com uma máscara Eu estava com uma máscara Estava a fingir que era o Don Giovanni Sim Mas isso é o libretto da ópera? É, sim, sim Mas era a parte falada Sim, sim A peça A peça A peça A peça E eu aparecia Ele dizia Ah não, trocamos Trocamos e vais tu Então eu fingia que era o Don Giovanni Portanto, eu já estava em bicos de pés Mas com ar sério E com uma máscara Quando eu olho para ela Ela começava sempre a rir E depois dizia Pai, tu és tão mau Eu não fiz nada Às vezes é o olhar Sabes? O olhar por trás da máscara É só o olhar É só o olhar E por isso eu Havia representações Que eu nem olhava Nem olhava para ela Que era para ela não se começar a rir Porque é terrível Estou a fazer uma cena E se tu vês um colega Enganar-se no texto Ou escorregar-se E tu Epá, e isto é o suficiente O não olhares é suficiente Para perceber Que isso já vai dar porcaria Sim, sim E aí sim Aí eu não consigo controlar-me Aí, pá, começas-te a rir E se tu vês que é outra pessoa Epá, que estava a fazer Era o Sérgio Moura Afonso Também estava Estava a fazer uma personagem dele Também séria, não é? E eu pensei assim Não posso ser eu A fazer isto aqui Uma bomba Do pessoal se começar a rir Portanto, tem de estar sempre Para olhar para o chão Contrai a esfíncter Não, tem de ser Não vai ser a causa do... Porque a gente está a ver Depois uma peça Não, e depois aí As pessoas Primeiro não têm piada Não têm piada E segundo E segundo Ficas com a aura Este é aquele mau colega Que põe toda a gente a rir E depois não te chamam Para os espetáculos Nem para coisas sérias Ainda por cima António Machado AKA Machadinho Para os mais próximos Tu já tens esse Dentro do meio Como tu sabes Sim, sim Já tenho esse Tu és o palhaço Tu a estás sempre Eu não sou o único Não és o único Mas tu és o gajo Que gosta de fazer rir as pessoas Sim, sim E gosta de rir Na minha vida normal Portanto, é bom Isso é bom Desconcertar as pessoas Agora, não Não nas gravações Não em gravações E pronto Isso é mau Eu também não Já deixei de fazer Esse tipo de coisas Já foste Mas depois começam-me a picar Que isso é o pior Então Ou então Tens colegas piores do que tu Queres a ver Isso aí é péssimo Tu pensas assim Mal Estou atrás da câmera A fazer-me macacadas Pera aí Que achate lixo Pera, pera Quando as câmeras Estão viradas para ti Eu vou ter em palmas Muito bem Estou a fazer assim Fraquinho 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 Eu tenho a Marina Mota Que me põe as mamas de fora Ok Agora na novela Fez-me isso E deu-te vontade de rir Ou deu-te vontade de rir Não Tu começas assim E ela assim Tal Com uma mamãe de fora E tu Olhas para a cara E depois tens ali 10 segundos E não consegues Ela é maravilhosa A Marina Mota Já viste a mama da Marina Mota Sim E deu-te vontade de rir Deu-me vontade de rir a cena Sim A mama não A mama não A mama não A mama com uma coisa séria A mama da Marina Mota Da Marina Mota Não, não está morta Não está morta Não está morta Ela é fantástica Eu tenho que ir convidada Mas depois tens outros colegas Que também fazem macacadas Ou darem para ti Assim Ai que mal E no teatro Há muito aquela coisa Dos bastidores Antes de entrar em cena Ou então estás nas Como é que se chama? Já devia saber isto Já soubes Esqueci Nas pernas Nas pernas Estás tu a representar Tu topas o que é que está a acontecer ali Alguém mostrar-te o rabo Sim Já fizemos Já fizemos Muita vez Isso é perigosíssimo Perigosíssimo Isto ainda é pior Claro Porque depois até quando tu entras Vens completamente desconcentrado Claro E a pensar Será que o público viu? Será que não sei o quê? Será ele se calhar não está a achar graça? E estás fora da personagem E já entras ali todo coxo É verdade É muito mal É muito mal Por isso não é uma regra Não pode ser uma regra Mas acontece malta Acontece muito Acontece São as nossas privates Da nossa profissão Sim Quando tens um grupo Quando se está muito bem Desta idade Isto só acontece quando a malta está bem Sim Quando nos dá bem A Marina Mota tem que se estar muito bem contigo Para sacar da mama Claro Claro Ela é maluca E ela sabia que eu não me ia aguentar Disse logo Olha Tu estás a fazer macacadas Quando a câmera vira Tira a virada para ti Eu põe-te no meu telefone Eu penso e tu pensas assim Ah ah Está bem De repente está a ação Então Eu Ah dona Pus peças-te logo a rir Pois está tudo a rir também Claro E é maravilhosa António Machado Eu já não te vi há algum tempinho Há um tempinho não te vi É verdade Portanto eu vou-te fazer todas aquelas perguntas Que provavelmente te faria Se nos encontrássemos Na rua Ou numa sauna Oh gê Principalmente nos espelhos Sim Nas saunas que nós precisamos ver Sim, sim, sim Eu acho que ainda não lhes apresentei Como deve ser O António Machado É o nosso convidado esta semana Ah é? Ah É Portanto é isto Está apresentado Como é que gostas de ser intitulado? Ator? Humorista Imitador Humorista não Acho que é ator Mesmo assim pronto E tal Mas é ator porquê? Ah porque É um ator sempre em construção Não é? Às vezes quando depois é ator Ficas ao mesmo nível De outros grandes atores Não Mas eu acho Mas já tenho 20 e tal anos disto E tens uma coisa que dá crédito Tens formação Sim, exatamente Isso aí Eu por exemplo não tenho formação Mas tens a formação da vida Pronto Mas eu Demorou algum tempo Para eu me considerar Um ator Um ator Ou poder ser Tive que fazer uns trabalhos Nem sei se foram 3, 4, 5 Não sei quando é que isso aconteceu Nunca quiseste ter formação? Ou não tiveste tempo? Não tive tempo A questão é mesmo Eu acho que não tive tempo Eu fui Eu fui empurrado um bocado Para esta Para esta Mas devias ter formação Sim, sim, sim Não, não, não Claro que sim As bases são muito boas O que eu aprendi Foi Foi de forma empírica A tentativa e erro E tentar Tentar estar à altura Da confiança Que depositaram em mim Percebes? Também ajudou o facto De já ter feito televisão Muito Sim, sim E a televisão dá-te Estaleca Porque estás sempre em personagem Mesmo eu enquanto apresentador de televisão E é curioso Porque tu começaste Como apresentador de televisão E já vamos falar sobre essa cena É uma coisa que eu gosto de fazer Encarna-lhes uma personagem E portanto eu acho que já era ator Mesmo sem o ser, não é? Sim, sim Oficialmente Mas de volta à história da apresentação Eu acho que disse isto Fiz referência no post do Patreon Sejam patronos do Malucos Beleza Vão ao patreon.com Barro Rui Unas E apoiem a causa Tem que promover E já agora subscrevam este canal E a primeira vez que nos cruzámos Foi na... Porque nos cruzámos lá Não cruzámos É verdade Não falámos isto depois Já me recordo se nós cruzámos lá Sim, nós estivemos lá No mesmo dia No mesmo dia Mas eu não te conhecia De lado nenhum Nem tu me conhecias Eu na altura fazia Casting do clube Disney É verdade Quem estava a fazer o casting Era a Patrícia Vasconcelos É verdade E já foi há... Em 94 Em 94 E eu fazia rádio na altura E tu fazias o que na altura Eu tinha acabado O curso de... Tinha feito o curso de Senjor Jornalismo Jornalismo Tinha feito o EFICT Dois anos antes E a minha ideia Era ir para o... Estar no Senjor Fazer jornalismo Como um objetivo De ir para a televisão Trabalhar em televisão E acabou-se o curso de atores No EFICT E eu pensei Bem, deixa lá ver O que é que aparece E na altura Foi o primeiro curso De dois anos do Senjor Sim Sendo que eu fiz só um Porque depois fiquei na Disney Exato E na altura O diretor daquilo Disse Pá, o ano passado Foi a Catarina Furtado Agora é você Que vai-se embora Isto não pode ser Pois que a Catarina Também se safou E começou logo a fazer televisão E aquele curso era pago Pagavam-nos Na altura Bons tempos Assim como o curso De ator Do EFICT Foi bom Então Já vês como é que as coisas são? Se tu não tivesse Se tu não tivesse entrado No clube de Disney E dizer Clube Amigos de Disney Foi antes Foi antes Foi antes Provavelmente Ou poderia ter acontecido Seguís uma carreira Não A minha ideia Era ir para o jornalismo Pois Ir para ali Mas como havia professores Da SIC Não sei o que Na altura Era tentar Alguém dissesse Epá Isto tipo Para jornalista Não dá Mas dá Mas dá O Ricardo Para os Pereira Também começou Por fazer repórter Pois foi Agora A minha ideia Era essa Ou me põe como jornalista Porque até é uma área Que eu sempre tive no liceu E tudo O jornalismo E gostava Agora a minha ideia Não era fazer isso Era ser jornalista Se calhar Mas alguém disse Não Este tipo Para jornalista Não dá Mas dá para fazer aqui Tu fazias Sei lá Ler o tempo Dizer o tempo Dizer o tempo Ou as notícias Ou o repórter Lá está como repórter É pá Mas o repórter Ia ser o repórter Da entertainer Sim O palhacinho Exato Direto Ele dizia Quebra está ali Eu sei É uma palhaçada É uma palhaçada Despedir-me assim deste Logo E fingir que Seria os graus Eu ia gostar de ver isso Acho que na altura Tinha sido uma estupidez Mas tinha sido giro Algum presidente De uma estação Dizer Você é parvo Ou o quê O que você arranjou Mas isto é pico da audiência É pico da audiência Mas cada vez que este tipo Entra como repórter Vai começar a apresentar O Telejornal Nós já apresentámos O Telejornal Chamava-se Anticrise E foi a maior viagem De sempre E estava a te mostrar Um bocado de fotografia Já faz 5 anos 5 anos fizemos aquilo Eu e tu Isto está na RTP memória O Eduardo Madeira E o Manel Marques E o Cão a Bolinhas Exatamente Morreu agora há pouco A sério O que está a dito O Cão da RTP Está a verdade Então vamos recuar Outra vez no tempo Artnet 1994 Clube Disney Nós estávamos Nós passámos à final Aqui era um grupo restrito Que é 5, 6, 7 Não sei Quantos é que eram De início eram para aí 600 ou 700 Vamos passando Vamos passando E depois ficámos sim Havia um lote 5 ou 6 Eu participei nesse Portanto eu podia ter sido Eventualmente o representante do Clube Disney E terias feito muito bem Não sei Olha que não sei Ah eu acho que sim Havia lá poucos Que teríamos hipótese Sim E eu era um deles Achas tu Era um deles sim Embora eu lembre-te da tua prova Andaste a fazer malabar Ah a fazer-te conta Porque ela a Patrícia O casting Foi o único casting O cabelinho muito bonito Isso é que tu devias pôr uma fotografia Já Na net Tinhas um repolho Ah é é Já na net Ah na net Porque dois anos Depois Eu fiz o Alta Voltagem Exatamente 1996 Com o mesmo look Portanto passaram Sim 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 Passaram dois anos Mas foi Acho que foi a única vez Que fiz um casting na minha vida A sério E correu mal Não correu mal Ganhaste tu Ganhaste tu Não correu mal Chegaste à final Isso aí Acho que não é mal Sim 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 É sinal que Ali qualquer coisa Para aquele programa não dava Como é que correu o teu casting O que é que tu fizeste Epá não me lembro Mas lembro-me Falei inglês Fazia estas vozes Fazia macacadas e tal Sei que pronto Era quase um desenho animado Sim E encaixava-se na perfeição Talvez sim Na altura sim E olha que naquela altura Era muito difícil Tu poderes ter alguma liberdade Para fazer essas coisas depois Depois ficas a fazer aquilo E depois não se podia fumar em cena Não Não podia fumar no parque da Disney Não podias fazer nada Não podias sair à noite Não podias fazer nada Ah porque tu foram Obrigaram-te a assinar um Sim sim Um contrato Um contrato Onde tu não podias Porque tu representavas a Disney Sim E depois aquilo era para os miúdos De repente tivessem de ser fotografado A fumar na rua Era muito mal E Ou então com um copo na mão Nas festas Convidava-me Por isso é que vinha sempre Alguém da Disney E dizia Olha tem cuidado Porque nem com um copo de sumo Seja o que for Não podes ser apanhado Com um copo na mão Pronto tudo bem E tinhas de ter cuidado Por exemplo Se faz a conduzir E chamas nomes a alguém Até esse nível Sim sim Tinhas de ter muito cuidado Não tinhas de ter cuidado Não tinhas de ter cuidado Não 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 é ter Tinhas de fazer de conta Publicamente Sim Que eras uma pessoa Que eras o Pronto Que eras um gajo Sim Eu por exemplo Não fumava Mas a minha colega A Ana nunca mais fez nada Mas a Ana fumava E o pior Nós fomos para a Disney Quem era? Eres tu a Ana e mais cara Era eu e Ana Ah ok Na altura não só dois E os espanhóis eram três No caso Duas miúdas Duas miúdas Não uma de miúdas Muito gira E dois representadores Estavam o tempo todo A fumar charros Uou No parque da Disney E foram apanhados Agora imagina Eu não fumava Muito menos charros Sim Na altura Sim E de repente Tem um tipo Um representante da Disney Lá do parque Que vem Ele me tom bem Veio todo chateado Falar connosco E nós aí E depois eles começaram a explicar Olha foi o espanhol Para que é maluco Estava fumando charros ali Ao pé dos putos Mas espera Estás a falar do parque da Disney Onde é que passas a gravar com aquilo? Em França Porque vocês iam lá gravar Sim Fomos seis vezes E o parque da Disney Tinha dois anos Portanto estava novinho E tal Havia coisas que nem sequer Estavam a funcionar E nós fomos lá E fomos aos Estados Unidos Também Duas vezes Agora imagina Aquilo no parque em França Quando veio um tipo Sabe lá Ele sabe lá quem é que são Vêm aí uns tipos Vestidos de crobs Com calçõezinhos e tal Todos coloridos A fumarão o charros no meio daquilo E quando viram as câmeras Viram aquilo tudo Mas o que é isto? Claro O que é isto que se passa lá? 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 Sim Pronto Isso foi grave Mas não para nós Quantos anos estiveste no Clube Disney? Pá, tive Dois anos Dois anos Dois anos E na altura até Foi a RTP que parou o programa Diz-se que não queria mais e tal Mas foi importante para ti Porque acho que foi um grande Foi muito importante Foi o teu primeiro contato com a televisão E destacaste-te de alguma maneira Eu tirei o curso de atores Mas trabalhares em televisão Nunca tinha trabalhado A linguagem de televisão A maneira como tu Como tu vais às marcas que te dizem E mesmo lidar com os realizadores E com o Fernando Matosilva Que é um querido Lidares com aquilo Ou tu percebeses a linguagem televisiva Do platô e das coisas E depois também Era muito prachado Os tipos Eu estava sempre pronto a ajudar Tens um tripé Eu levo, eu levo Não, não mexes nisso Não mexes no material Mas porquê? Eu levo Mas não mexes Tu tens de perceber que tens o teu espaço E também não podes estar a fazer essas coisas Porque há pessoas para isso Eu não sabia Era numa de ajudar E ele dizia Então olha, queres ajudar Leva aquela malinha Era a mala das baterias Que pesava para aí 200 quilos Mas era desta E eu assim Sacanas, pá E ele tudo a rir e tal Mas tu aprendes a cena De trabalhar Da linguagem de televisão Do 3, 2, 1 Estás tu Mas a gente não agora não sei Cala-te Cala-te 3, 2, 1 3, 2, 1 Ação E tu estás assim Corta Opa, ouve lá E depois Tu ficas assim Tomas eles assim Almen, calma E depois mete o produtor O produtor Explicar como é que é Não sabias, não é? E depois assim Vai à marca Vai à marca E não é curioso Que agora é uma cena Não, não é essa marca Foi a marca que estava marcada há bocado Não, vai lá outra vez Não Ok, então vá 3, 2, 1 Assim Esqueces que estás com o micro Eu estava na marca Não estavas não Depois tinhas o gajo do som De vez em quando Vinha até connosco O Vasco Barão Estão a ouvir tudo Estão a ouvir tudo Não, era assim Tu estás a falar Depois eu desligava Aqueles Estão a ouvir tudo lá dentro Faz o que eles dizem E tu aprendes E então começavas Porque os pessoas picavam Na brincadeira Vai lá a marca E tu ia assim Não é eu Ah, desculpem Desculpem Tenho razão Tu aprendes isso E aprendes a fazer Portanto foi muito agir E não é curioso Tu agora É tão óbvio para ti, não é? Mas as pessoas antes de saberem Não sabem, não Não é? Como é lógico E quando não sabem Fazem isto Não, exato É chato, é esteimoso Mas espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Man, faz Cala-te Sabes o texto Não sabes? Faz É o teu trabalho Agora tu podes dizer Uma ou duas coisas Olha, não achas que Em vez de estar a entrada ali Vou entrar daqui Eu estava sempre a perguntar Porquê Porque também queria saber Mas também tinhas condições tramadas Que vais para a França De repente começava a nevar E estás tudo calçõezinhos E depois era na base Assim, olha Temos de fazer isto Que o parque abre às dez Era isto que querias, não era? O parque abre às dez, ok? Era isto que queres fazer, não é? Estás todo contente Pronto, então vamos gravar Assim Mas eu não me consigo Ai, várias vezes que eu assim Eu não me consigo mexer Depois talvez o gajo do som A rir, a rir, a rir Assim, corta O que é que se passa? Pai, ele está todo deslojo Ele não se consegue mexer Pai, estás numa prainha A nevar Depois eu era assim Isto está a saber Não se vê, não se vê Não vês tu Eu não me consigo mexer Depois as pessoas Gostaste do parque da Disney O que mais quer ver Aquela porcaria à minha frente Até às dez da manhã Tinhas de fazer uma série De reportagens Com o parque abre às dez Estou descontente Com as famílias todas E as tu assim Pensar o que é isto, meu É que também há esse choque Às vezes muito Muito Não é traumático Mas é forte Não, mas é um choque Espera aí A televisão é isto Pois A imagem é isto Ah pá, adorava fazer televisão Não Também há madrugadas Há frio É trabalho Pois é, tal coisa É lidarem com as tuas emoções E de repente estás tudo Todo chateado Estás cheio de sono Estás assim Mas tens de fazer um programa Para crianças com um sorriso Aurelho, aurelho E aí é que tu consegues Ou ultrapassas isso Ou então passas o tempo todo a chorar Aquilo de dar-te conta dos nervos Tens o portório aos gritos contigo É pá, cala-te Faz-te, faz-te Agora E tu Então vai ser Pá, não te podes dar o tempo todo a enganar Pá, faz E tu Ou aquilo de dar-te conta E tu Pá, então Não podes Tens de Ou queres seguir isto Ou não queres E se param-se as águas Ou tens estaleca Exatamente E a tua vocação é essa E aprendes Acima de tudo a aprender Aprendi muito Eu estou sempre a aprender hoje em dia Com colegas Com novas equipas Estás sempre a aprender Ou a Marina Mota A sacar-te a mama A sacar-te a mama Olha, é possível sacar-me a mama Eu fiz a mesma coisa também E não teve o mesmo resultado Sou quase o mesmo tamanho E não teve o mesmo resultado Portanto, é maravilhoso Aprendi muito Naqueles dois anos da Disney Aprendi muito mesmo E o que é que fizeste a seguir? Que eu não me recordo